Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no condomínio Champs do Bagatelle, no bairro Macedo, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco pra vocês. Esta é a sala, apartamento com paredes brancas, acabamento em sanca no teto, com iluminação embutida, piso em porcelanato, varanda, varanda com o mesmo piso, tela de proteção, apartamento no décimo primeiro andar, com a vista livre, último andar do prédio, corredor, primeiro quarto, o mesmo piso, a vista, também é a mesma, da varanda, segundo quarto, com a mesma vista do quarto anterior, banheiro, com o revestimento nas paredes, pia com armário, box em vidro, detalhes em pastilhas, chuveiro a gás, cozinha, com passa-pratos para a sala, passa-pratos em granito preto, assim como a pia, pia com armário, revestimento nas paredes, cooktop, e a área de serviço, com varal, tanque, aquecedor a gás, e aqui, a vista. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, no condomínio Champs do Bagatelle, no bairro Macedo, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do quinto andar.